Finalmente fui conhecer o tão comentado bazar da paróquia Imaculada Conceição, que fica no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Gente, fiquei sabendo que tem gente que dorme na fila pra conseguir ser a primeira pessoa. Já imaginou? Nesse vídeo vou mostrar pra vocês os meus achadinhos. Hoje vídeo mostrando as comprinhas que eu fiz em um bazar, que eu ainda nem mostrei aqui no canal, é a primeira vez que eu vou falar desse bazar. Comprei oito peças, né? Estava relutando pra ir até esse bazar conhecer, porque é um pouco distante da minha casa e é um bazar, assim, super disputado no universo das brecholeiras. Então, assim, só vai mesmo quem tem muita disposição pra garimpar, quem é dona de brechó e vive disso, né? Porque é bem cansativo. Então decidi marcar um dia, né? E passei um perrengue danado, gente, porque peguei engarrafamento, tive que ir de Uber, mas valeu a experiência, né? Valeu porque também as pecinhas eu gostei bastante. Vou mostrar aqui agora pra vocês. E antes que vocês me perguntem as informações de endereço, dias de funcionamento, eles estão aqui embaixo no vídeo. Qual é o preço do bazar? Bom, nesse bazar não tem um preço, assim, fixo pra cada peça. É meio que uma validação na hora que eles estão vendo a peça, a qualidade da peça. Eles vão dizendo, né? Ah, isso aqui vale tanto, isso aqui vale tanto. Mas em média, assim, varia de uns 5 a uns 12, 15 reais. Não sai muito disso, não, né? Então é bom que a pessoa já vá preparada pra isso. Mas só na hora mesmo que você tá lá pagando, que você vai saber quanto que aquela peça de fato vale. E, assim, eu queria muito ter filmado no momento, né, que eu cheguei. Igual eu chego, né, filmando aqui pra vocês tudo, filmando, eu garimpando lá. Só que, assim, toda vez que eu vou garimpar, toda vez que eu vou a um bazar ou a um brechó, eu preciso de autorização pra fazer isso. Como foi a primeira vez que eu fui, né, eu cheguei lá e o bazar já tava aberto. E eu não tenho contato com a paróquia, não tenho contato com os administradores do bazar. Então, não podia chegar lá filmando, né? E também uma das coisas que eu fiquei... Eu relutei muito de fazer esse vídeo e relutei muito de vir aqui no canal das informações pra vocês desse bazar foi porque no momento que eu peguei o meu celular pra filmar só um pouquinho, as donas de brechó me olharam com os olhos desse tamanho. Acho que algumas já devem me conhecer, né? Como se estivesse dizendo guarda esse celular agora. Você está divulgando a minha fonte, né, de peças. Você não pode divulgar minhas fontes de peças. Então, assim, como eu estava sozinha, eu realmente fiquei com medo, né? Ia sair dali sozinha. Já tinha rolado, assim, sei lá, um clima meio estranho entre umas garimpeiras ali. Então, eu fiquei com medo de ficar ali filmando e as pessoas virem até mim e pedir satisfação. Para, guarda esse telefone. Então, assim, faço o que eu posso por vocês pra ajudar, pra divulgar os bazares pra vocês. Mas eu tenho um limite também, né? Então, vamos lá. Vamos começar mostrando o meu primeiro achado, que eu gostei bastante, gente. Esse chapéu. Olha como fica charmoso. Olha, gente. É muita cara de rica, né? Olha esse detalhe dessa flor. Olha que lindo de palha. Olha essa corzinha. Amei. Vou usar muito no verão. Ele é só um pouquinho. Ele tem essa cordinha aqui. Não sei nem se eu vou tirar, porque, sei lá, assim, fica muito turista, eu acho. Eu acho que eu vou tirar essa cordinha. E eu acho que eu vou usar bastante no verão, assim, passeando, mano. Ficou, né? Muito lindo. Amei. Outra coisa que eu amei, que é um acessório. Não sei se eu vou usar muito, né? Porque aqui no Rio de Janeiro tá muito calor, tá vindo uma onda tremenda de calor. E eu comprei uma boina. Mas eu achei fofa. Aquelas boinezinhas, sabe? De viagem, assim, que você tá viajando pra Nova York, montando aqueles lookinhos fofos, lindos. Olha. Não é lindo? Se eu não usar, né? Eu dou pra alguém, eu desapego, vou no bazar de troca. Mas eu adorei essa corzinha. Peraí que não tá focando em nada. Ó. Gostaram? Outro achado de acessório. Peraí que ele caiu aqui. Que eu achei muito fofo, muito mimoso. É essa bolsinha, gente. Olha que gracinha essa bolsinha. Olha que delicadeza desses detalhes. É muito borrô, né? Palhazinha também, ó. Eu imagino, assim, uma convidada de casamento pra uma festividade, né? Do casamento que vai ser lá, sei lá, num sítio, na praia. E ó, olha que chique. Não dá um celular, infelizmente, né? Só dá realmente um batom no espelho. E também tinha essa pulseirinha lá. Porque lá tem um bazar, assim, geral. Então tem até alguns móveis, alguns itens, assim, de casa. Tem roupa, tem sapato. Aí tem acessório, tem bolsa. Eles procuram dar uma separada, assim, brinquedos. Então são muitas coisas, né? Só no dia mesmo pra você saber o que tem. Esse aqui eu adorei. Esse aqui eu ainda não usei, né? A boina e o outro chapéu também não tive a oportunidade de usar. Uma outra coisa que eu trouxe, que não é pra mim, é essa blusinha preta, ó. Com esse brilhinho. Não sei se vai dar pra ver o brilho que eu tô contra a luz. Tá dando pra ver? Brilhozinho, tamanho G, ó. Que vai ficar pra minha mãe. Muito lindinha. E trouxe, dessa vez... Ah, não. Ainda mostrando pra mim. Uma calça, né? Eu não sou muito de usar calça jeans. Prefiro mais vestido, mais saia. Mas sabe quando você tá sem nenhuma calça e você precisa, né? Aí eu falei, não. Agora quando eu encontrar a calça, eu não vou deixar passar. 100% algodão. Uma modelagem, assim, Bem... Clássica, sabe? Não tem aquele rasgadão. Eu já usei bastante, gente. Por isso que ela tá com esse lacinho aqui, ó. Já até saí pra garimpar com ela e tudo. Adorei. Veste muito bem. Cintura alta, do jeito que eu gosto. Ela precisa até ir pra lavagem de novo, porque eu já usei tanto. E trouxe dois achados pro meu marido. Mas antes de mostrar os dois achados pro meu marido, gente, Quem encontra uma peça no bazar com seu nome? Só eu. Só a Thaís. Olha isso, gente. Uma canga. Tava todo mundo pegando essa peça assim, soltando. Todo mundo pegando, soltando. Pegando, soltando. Falei, gente, pô, parece ser bonita. O que que é isso? É uma canga? Deixa eu ver por que que tão soltando. Aí eu encontrei, ó. Não sei se vai dar pra ver, porque a câmera tá contrária, né? Ó, Thaís. Tá escrito meu nome. Meu nome só não tem acento no i. Mas nem tava precisando muito de canga. Olha como ela é bonita. Mas eu achei, assim, um desaforo, né? Da minha parte não trazer pra casa. Vai ficar bonita, hein? Voltou só agora uma saidona de praia, uma canga. Bolsa de palha já tem. E pro meu marido eu trouxe três blusas. Uma já está lavando, que ele já usou horrores. Usou ontem. Eram duas. Outra muito parecida com essa, sabe? Essa é da Taco. 50% algodão. Então, assim, bem fresquinha. Isso aqui tá muito escuro. Bem fresquinha. Olha que linda. A outra é dessa cor. A outra é toda dessa cor, assim, mais escurinha. E uma das ara, gente. Ele amou. Você foi garimpar pra você. Dá pra comprar peças pra você. Mas eu não aguento, gente. Quando uma roupa masculina é difícil achar. A gente acha roupa de homem. Não dá, né? A gente tem que trazer. Ele já adorou. Essa aqui que ele não usou ainda. Porque tá calor, né? E não teve ocasião pra usar. Mas é isso. Esses foram meus achados desse bazar lá da Maculada Conceição. Lá no recreio. E talvez eu volte lá. Né? Não sei quando que eu vou voltar. E se por acaso eu for voltar, eu vou... Antes de ir, né? Eu vou pedir autorização. Se vai rolar ou não. Pra que eu consiga filmar. Mais tempo, né? Pra vocês do que só esse mini vídeo aqui mostrando as roupinhas e os pés das pessoas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu garimpo. Eu amei. E se vocês forem lá conhecer esse bazar. Me conta aqui nos comentários o que que você achou, né? Se você se identificou com esse bazar. Sim ou não. É isso. Tchau.